Bem-vindos a este vídeo inspirador, onde exploraremos o fascinante mundo da física quântica e sua conexão com nossa jornada na vida. Prepare-se para uma viagem de descoberta e motivação enquanto exploramos as maravilhas do universo quântico e como elas se relacionam conosco. Vamos mergulhar profundamente e abraçar a complexidade e o potencial infinito que a vida nos oferece. Vamos lá! Você já parou para pensar na incrível dualidade da natureza? No mundo da física quântica, existe um fenômeno fascinante chamado de duplo quântico, que ilustra a complexa e misteriosa natureza da matéria e da luz. O duplo quântico, ou entrelaçamento quântico, é uma ideia que desafia a nossa compreensão convencional do mundo. Imagine dois elétrons que foram previamente entrelaçados, o que significa que suas propriedades estão intimamente conectadas, mesmo que estejam separados por distâncias imensuráveis. Quando uma mudança é feita em uma das partículas, a outra instantaneamente reflete essa mudança, independentemente da distância que as separa. É como se houvesse uma conexão invisível entre eles que transcende o espaço e o tempo. Este fenômeno quântico é uma metáfora poderosa para nossas próprias vidas. Assim como os elétrons entrelaçados, nossas ações e pensamentos também têm um impacto que se estende muito além do que podemos ver ou compreender imediatamente. Cada escolha que fazemos... Cada passo que damos, tem o potencial de criar ondulações que reverberam através do universo, afetando não apenas nossa própria realidade, mas também a daqueles ao nosso redor. Às vezes, podemos sentir que nossos esforços individuais são insignificantes diante da vastidão do mundo. Mas lembre-se de que o duplo quântico nos ensina que a conexão entre todas as coisas é profunda e intrincada. Nossos sonhos, objetivos e ações estão interligados com o tecido do cosmos de maneiras que não podemos totalmente compreender, mas podemos acreditar nelas. Nunca subestime o poder de suas escolhas e ações. Você é uma parte essencial do universo e suas contribuições têm um impacto significativo. Assim como o duplo quântico, você está entrelaçado com o mundo ao seu redor, e suas realizações podem alcançar distâncias que você nem imagina. Acredite em si mesmo, persevere em sua busca por realizações e saiba que, assim como o duplo quântico, você é parte de algo grandioso e misterioso. Deixe essa compreensão inspirar você a alcançar novos patamares, a superar desafios e a criar um impacto positivo no mundo. Você é parte do tecido do universo, e suas possibilidades são infinitas. Avance com confiança e determinação, pois você é mais poderoso do que pode imaginar. A física quântica é um reino de possibilidades infinitas, onde a realidade se desdobra de maneira surpreendente. Da mesma forma que o duplo quântico demonstra como as partículas podem estar interligadas, nós também estamos conectados por laços invisíveis que transcendem nossa compreensão. Cada dia é uma oportunidade para explorar essas conexões, para expandir nossos horizontes e abraçar o desconhecido. Lembre-se de que, no mundo quântico, a incerteza é uma parte fundamental da equação. Em vez de temer o desconhecido, abrace-o com coragem e curiosidade. Assim como um elétron pode existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, suas habilidades e talentos também têm potencial ilimitado. Não se limite pelas expectativas dos outros ou pelas barreiras autoimpostas. Liberte-se para explorar todas as possibilidades que a vida tem a oferecer. O caminho pode parecer tortuoso, assim como a mecânica quântica pode parecer complexa. No entanto, lembre-se de que cada desafio é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Através da diversidade, você pode encontrar força e resiliência que nunca soube que tinha. A jornada da vida é como uma onda quântica, cheia de altos e baixos, mas também repleta de maravilhas e surpresas. À medida que você navega por esse caminho, lembre-se de que você é um participante ativo na criação da sua própria realidade. Suas escolhas e intenções moldam o mundo ao seu redor de maneiras profundas e misteriosas. Em resumo, o duplo quântico nos lembra que somos parte de um universo vasto e interconectado, cheio de possibilidades. Abrace a complexidade, abrace a incerteza e acredite em seu potencial infinito. Siga em frente com confiança, paixão e gratidão, pois o mundo quântico está cheio de maravilhas esperando para serem descobertas por você. Se você gostou do conteúdo e deseja se manter atualizado com mais vídeos motivacionais como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também possam se inspirar. Deixe seu like se achou este vídeo útil e, por favor, deixe seus comentários abaixo. Até a próxima, e juntos continuaremos a explorar as maravilhas do universo quântico e da vida.